Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu quero falar, finalmente, sobre o projeto de lei, aliás, sobre a lei, não é? Contra o crime de abuso de autoridade. Foi votada no Senado, votada na Câmara, de maneira totalmente atabalhoada, violando as normas regimentais e, principalmente, constitucionais. E, olha, eu não sou jurista, não sou jurista, mas também não é preciso ser nenhum intelectual do direito para saber que aquilo ali foi uma violação aos mais elementares princípios de constitucionalidade do nosso país. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou solicitar agora que você deixe aí o seu gostei, se inscreva no nosso canal e ative as notificações no sino. para receber informações sobre vídeos futuros. Mas é realmente lastimável a maneira como se comporta o nosso Congresso. Isso porque nós já fizemos, na eleição de 2018, uma modificação fundamental na composição da Casa. Foi renovada em mais de 52%, portanto, mais da metade dos novos deputados e senadores são pessoas novas, não necessariamente jovens. E eu não estou falando isso apenas na idade, não. Porque isso aqui pode ter várias interpretações. O indivíduo pode ser jovem, aqui, ó, nas ideias, no comportamento, não é? Pode ser jovem no combate à bandalheira, em se associar ao que há de bom na sociedade, para que acabe com essa história de que todo mundo que vai para lá se corrompe, ou vai para o poder, tem que meter a mão no que é do povo. Não pode ser desse jeito, não pode continuar desse jeito. Então, houve essa renovação de pessoas novas, deputados novos, senadores novos, novos porque não são necessariamente políticos, porque não são necessariamente elementos viciados por essa afirmação, que é mais do que isso, é uma prática. Mas é lamentável, porque o que se viu foi exatamente a repetição de tudo que a gente já tinha visto. O projeto foi votado a toque de caixa no Senado, depois na Câmara pelo Colégio de Líderes. Colégio de Líderes não é voto, Colégio de Líderes é armação, é arapuca. Porque o indivíduo pode ser líder de um partido que tem só ele de membro, e mesmo assim ele tem direito a um voto, o mesmo voto de um líder de um partido que tenha 100 representantes. Então, isso não é votação. Isso é marmelada, infelizmente. Agora, o pior de tudo vem agora, porque o presidente Jair Bolsonaro está adotando uma postura dúbia, que eu, sinceramente, não sei o que é que você pensa, gostaria inclusive de saber, mas eu estou profundamente decepcionado em vários aspectos desse negócio de pacote anti-abuso de autoridade, essa lei. Não é a questão do policial que algema ou deixa de algemar. Entendeu? Porque a gente sabe que isso é questão localizada. Não é todo policial que age com abuso, que age fora da lei. No Rio de Janeiro a gente sabe que existe uma guerra, portanto, é uma situação sui generis. Ninguém vai chegar no meio de um bando de maus elementos, com florzinha na mão e dizendo, eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Não é assim, não. Não é também isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que existem abusos na polícia. Como existem abusos em todos os segmentos, no poder judiciário e no Ministério Público, abuso inclusive pela omissão, como muitas vezes se pode dizer em relação ao que acontece nos estados do Nordeste. Hoje mesmo os governadores nordestinos, hoje é quarta-feira, 21 de agosto, estarão reunidos em Teresina para fazer um fórum de desenvolvimento regional na área de saúde. Ora, eles são do PT, eles são do PCdoB, do PSB, da esquerda brasileira. Foram eles que ao longo de 16 anos faliram a saúde. E aí agora vem falar em recuperação da saúde. O que eu estou dizendo é um juiz não poder realizar o seu trabalho. É um promotor não poder realizar o seu trabalho. E não é só a questão do crime comum, não. Estou falando sobre crime de corrupção como esse agora, que eu acabei de falar. Os caras faliram o sistema de saúde. Eu estou falando a saúde, mas eles faliram foi tudo. Faliram todo o sistema do país, esses governadores dessa esquerda maléfica do Brasil. Entendeu? Perseguem jornalistas, processam magistrados. Imagine essa lei de abuso de autoridade nas mãos dessas pessoas. A grande maioria deles, políticos nordestinos, e também de alguns desses governadores, implicados em processos exatamente na Lava Jato, que é o principal alvo. Não tenho nenhuma dúvida disso, meu prezado espectador aqui do canal, de que o principal alvo disso tudo aí é a Lava Jato. É o juiz que hoje coordena a operação, o senhor Bonatti. São os procuradores federais, sobre a matuta do Deltan Dallinhol, e tem como finalidade principal liberar os maus elementos que estão acobertados até hoje pela impunidade. Mas o problema maior que eu vejo é uma lei feita por um dos maiores corruptos desse país, que é o senhor Renan Calheiros. Foi presidente do Senado duas vezes, teve a oportunidade de se redimir, usou dinheiro de propina para bancar uma amante. A jornalista Mônica Veloso, com quem ele tem uma filha, pagava a pensão da filha com dinheiro de empreiteira. E esse cara, que tem nove processos por crime de corrupção, tramitando na justiça, já deram um pé na bunda dele lá no Senado, naquela sua pretensão de ser presidente do Senado. Aí vem esse projeto escrito por ele. Abuso de autoridade. Isso é uma molecagem sem tamanho. Precisa ser vetado o presidente. Não pode se acovardar. Não pode se acovardar. O ministro Moro não pode se acovardar, porque isso vai gerar um desalento muito grande na sociedade, vai significar um retrocesso muito grande. Mudanças como essa que aconteceram agora no Congresso Nacional poderão simplesmente ser assustadas pela decepção do nosso povo brasileiro. E aí as pessoas continuarão a votar como votavam desde sempre. Ou seja, nos mesmos. Porque os novos não fizeram nada daquilo com que se comprometeram. Então a minha expectativa é de que o presidente Bolsonaro vete esse projeto do crime de abuso de autoridade. Isso é uma palhaçada do Renan Calheiros e do Brasil medieval, que todos nós gostaríamos de sepultar para que o país possa caminhar a passos largos em direção ao desenvolvimento. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Receba informações sobre publicações futuras aqui dos nossos vídeos. Tony Rodrigues, Além da Notícia.